Ela foi embora, agora é a destruição da imóvel Ela foi embora, agora é a destruição da imóvel Ela foi embora, agora é a destruição da imóvel Ela foi embora, agora é a destruição da imóvel Não tem do teu lado E assim, e assim você Mata a mãozinha de bola Mata a mãozinha Mata a mãozinha Mata a mãozinha Mata a mãozinha Vou te admirar Se não for mudar E não me perigo O castigo Eu convido Se os nossos amigos Vem chorar Não perigo nem imaginar Se você chegar